E aí galerinha Beleza Estamos chegando aqui em Gurupi galera Pensa na canseira né Mas graças a Bomba Eterna Já consegui colocar mais ou menos no horário de novo Já está tranquilo agora Vamos dormir aqui em Gurupi Vamos dar um pernoite no posto décio Mas sem ar condicionado A gente cansa demais Está barulho aí mas é por causa de que estou com Interclima ligado ali Aí faz esse barulhão aí Mas vamos nesse Vamos não A gente veio nesse ritmo aí para não dormir Só ouvindo música aí Só ouvindo música aí Tentando distrair o sono Agora são uma hora e vinte e cinco minutos Estamos aqui no município de Gurupi né Já é dia vinte e dois Passou da meia noite Já é dia vinte e dois Vinte e dois de outubro Vinte e dois de outubro Tem Imperatriz no Maranhão Mas está bom Adiantei bem aí Adiantei bem aí Adiantei bem aí O trecho Quer dizer Era para estar mais longe né Mas para quem estava Aí para sair da parecida de Goiânia Tinha mil quatrocentos e poucos quilômetros Fiz aí praticamente setecentos quilômetros né E... Mais de setecentos quilômetros A parecida de Goiânia A parecida de Goiânia até aqui dá... Mais de setecentos quilômetros aí Boa A gente vai dar um... Um... O Pernoite ali na... um posto décil esse vídeo eu não vou monetizar tá bom galera esse vídeo não vai estar monetizado por causa das músicas que estão de fundo e aí não dá pra monetizar pra chegar ali vou sem o ar a gente acaba suando bastante tomar um outro banho ali agora senão não consigo dormir não corpo grudando suado aí não rola não descansa tomar um banho ali descansa bem não vou acordar muito cedo vou acordar lá por umas 7 horas 7, 8 horas tomamos um café tudo de bom acelerar até o tal do imperatriz do maranhão como que o americano fala americano que fala português imperatriz do maranhão tem uma plaquinha ali não sei se tá certo 40 por hora vamos baixar pra 40 né vai que né tomar uma murta de graça aí não dá né agora daqui pra frente galera a pista aí pra trás tava até boa até mas daqui pra frente ela melhora agora tá bem sinalizada e asfalto novo aí um bom trecho aí de asfalto novo aí pra trás também pegou um bom trecho aí de asfalto bom mas ainda assim tinha umas umas trepidaçãozinhas aí mas no geral agora vai tá desse jeito aí beleza mas não vai chegando já no posto destra ali aí aí num tadinho tadinho a gente chega ali ai ai graças ao bom pai eterno agora é só tomar um banho ali tomar um banho ali e descansar os vídeos tão subindo quase tudo junto aí tá bom galera porque como eu quase não parei como eu não parei na verdade né parei só pra jantar fazer um lanche na verdade tomar um café e tomar um energético ali pra dar uma pra dar uma liga né um dia do outro aí eu não parei não tinha wi-fi nada então vou meus vídeos vão tá subindo quase tudo junto aí tá subindo agora de madrugada aí se eu conseguir né vamos ver se eu conseguir parar num lugar que pega e tem wi-fi ali no posto destra ali aí dá pra postar agora de madrugada de vídeo aí beleza beleza a galera nem faz questão de entrar lá dentro do pátio lá mas eu entro, nenhum lugar tem que achá-la o jeito deve estar lotado a estacionamento a galera parada tudo aqui fora em algum canto a gente acha em algum canto a gente acha lá para trás gente chegando, gente saindo ai ai a luz alta está ligada, deixa eu apagar a luz alta vamos ver se eu acho um canto aqui lá do fundo sempre tem lugar problema de ficar muito lá no fundo que lá o wi-fi não pega daí vou ter que usar meus dados móveis mas tá bom, importante deixar um lugar para parar e descansar achei um canto aqui ó será que eu caibo aqui? caibo rapaz vai entrar landando tudo aqui ó parece que foi feito para mim essa vaga aqui deixa eu deixar o vidro para o lado do motorista para me pegar no meu provedor rapaz foi feito para mim essa vaga cor de bola fica bem para frente aqui para poder abrir a porta e para não atrapalhar os caras abrirem a porta ali também ai ó maravilha beleza galera valeu então um abraço para vocês muito boa noite bora lá tomar um banho e descansar tá bom? querendo abençoar a vida de cada um ai se inscreva no canal e tudo de bom valeu galera é super